Olá família Através dos Espelhos, olha quem tá começando o vlog, saindo de casa, correndo, hoje é dia de ré Brasil, que é uma feira no estilo da Beauty Fair, onde a gente vai nos estandes das marcas e conhece as novidades, por isso eu tô até com uma mochilinha, então vamos lá. Gente, chegamos agora, nós estamos com as meninas, aqui tá a Julie, Ban e a Clarice ali gravando e o Tiago gravando também, então daqui a pouco eu vou para Ikezá, que é meu primeiro horário. Tchau. Gente, eu tô muito cansada, a gente foi na Ikezá, que demorou um tempão, mas valeu muito, muito, muito a pena, são vários produtos lá, mas os outros estandes, tipo, tá com muita fila, tá muito cheio, não são todos os estandes que estão a vender no vlog, então os que estão, tá muito cheio e não, acho que daqui a pouco a gente vai embora, é muito menor do que a Beauty Fair, a Beauty Fair eu vou mostrar aqui o dia inteiro, mas a ré Brasil não, ela é realmente menor, qual as suas impressões? É, tem uns caras que ficam com música alta e gritando e atrapalha muito. Gente, eu tô assim, acabada essa era, acho que eu tô velha, porque eu já não consigo mais ficar em lugar assim, cheio de gente, com muita música, minha cabeça estourando. A gente tava na palestra lá da Ikezá, que praticamente não dava pra ouvir o que ela falava, o microfone tava no máximo, a caixa de som no máximo e o pessoal gritando fora. E era muito legal, né, que era de redes sociais. Sim, eu li e fiz linguagem labial, mas... Tava tenso. Bem difícil de ouvir. E eu tô muito cansada, as coisas aqui são caras e não tem, tipo, coisas legais pra comer, então... Daqui a pouco nós vamos embora. Encontre um boy que leve os cartões do seu blog na carteira, olha que lindo. Se não tivesse, ele tem, ó. Isso é bom. Isso é um boy sólido, hashtag boy sólido. Tchau! 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 Tchau!